Por favor, é uma coisa que está aqui em direita. Estou aqui em 19 states e eu vou fazer o Ministério do Banco BW Madagascar. É uma olhada que está aqui em português e está aqui em português, mas já estão aqui no Banco BW Madagascar. Não estão aqui em português. Não estão aqui em português e estão aqui em português, mas estão aqui no banco BW Madagascar. Zénei antepicin fanoufats unipiar ameaça anjoa maréna de homo rotunda de nem fui ben, banque bewa dan na rin. Rafa na zavana gematouro, lor avatou mang, ministro Famblen, de tafita inginja o natin ni adean fanchana de ESKIT, aritre anapina repesa panzakana fa panchisunan fiana na ratso se admisirou. Manupo que zau zanei, ni piacan ministra, ni Famblen, se amfabru bulanenei bambuite, ni raimantul. Zéteiit, nazaifa man na konta na rin. Bulatman na konta atampewa, kateita wa mi, ya lukata konta atampewa, tis dia, rafa, minta bula is, na wetna, anavuta na nifteirampiana trangit. Na wetna, if diana na etana, anfiina na davanantru. Arndindindindra, ra, tindra bulizya, ampanu watang, dia, walaza wala kini fana ranyu, anamura ni tarata sereta, uman nam zane, arndindindindenda, ampitna ni zanabula, alai nam zane, afintamabu zane, wami ni taani, ambalkuku, nooni, utanga, guani, besanmar. Muzik zane, fa, eti, konvencion, na fanara antie, detenam tindu, leo funksioner, reeta, reeta, wa nater ministerani, famile, na manezna madagaskiar, muzik zanabu, ma, anana, fai fan vidi, ambun, bun, kuku, anana, charanan, kainani. Muzik zanabu, mar, kusa, irotum, nea fan jopiase, au nivon, ti ministeri, timan, janzar, rafana zavanan, netuntale, general, lef, cun, pankpeu, a madagaskiar. Nifanara, katsara, amni, strategia ni pank zane, na omresa ka, pankarizasioa, na omresa ka, ara kivakulaza ni, andematu ministeri, tamuza, nifanara, ni fianana, a kapu ben, ni, malakas. Sadiya ni fonksoneira daona, ni zay, malakashe. Diya ni tinu wutindu, ni anto zane, a kodan, zel, lef, anacara, zee, wana, zay, wana, zay, konvensyon, zay, zane, ni bewa. Ba fan, ma piena lef, lef, apis ni toul, tchoyol, zay, reese kawek, traum, zay, wata, diya ni bewa kuwa, diya, manofama timbool, wandoe promoteur immobilier. Zadiya fatarcik yetu, madagaskar, e a recenseção de uma missão, capa, 960 mil logements de Madagascar. A gente não tem um banco, mas não tem um banco de pessoas que estão em banco de PUA. A gente não tem um ministério do Departamento do Fandekian Fanzakan, mas um problema que a gente não conhece o banco de PANKITI.